Eu vi um sapo Um feio sapo Ali na horta Com a boca torta Tu viste um sapo Um feio sapo Tiveste medo Ou é segredo Eu vi um sapo Com guarnanapo Estava a papar Um bom jantar Tu viste um sapo Com guarnanapo E o que comia E o que fazia Eu vi um sapo Encher o papo Tudo comeu Nem ofereceu Tu viste um sapo Encher o papo E o bicho é louco Não te deu troco Eu vi um sapo Um grande sapo Foi mal criado Fiquei zangado Tu viste um sapo Um grande sapo Deixou lá estar Vamos brincar Eu vi um sapo Um feio sapo Um feio sapo Ali na horta Com a boca torta Tu viste um sapo Um feio sapo Tiveste medo Ou é segredo Eu vi um sapo Eu vi um sapo Com guarnanapo Está